O imobiliário não para de comprar e desembolsa 180 milhões de reais por shopping O mercado continua muito aquecido, estamos indo para o Natal, shopping, Natal, fim de ano, verão, férias, tudo a ver É a hora que os shoppings enchem, as vendas aumentam e a lucratividade para os fundos imobiliários e consequentemente para os cotistas fica maior E aí o HGBS 11 tirou mais dinheiro da cartola, dessa vez com 181,2 milhões de reais em aquisição O que o HGBS comprou? 60% do shopping capim dourado em Palmas, no Tocantins O empreendimento é administrado pela Solmalls, que detém shoppings em 11 estados do Centro-Oeste, Norte, Nordeste, Sudeste e além do Paraná E um cap rate da operação de 9,5% O que é esse cap rate? Então todos os anos o HGBS 11 vai receber algo próximo, vou arredondar aqui, de 10% do valor total do imóvel em aluguês Então esse é o cap rate, considerando a receita operacional desse ano Aqui o FII reforça o valor pago à vista com os recursos da última subscrição de cotas de 500 milhões de reais E aqui fala um pouco mais Diante da compra, o fundo imobiliário destaca que passa a deter participações em 18 shoppings, atingindo o volume de 78,6% da sua carteira Investidos em ativos alvo O HGBS também tinha comprado na semana passada uma participação de 22% no Boulevard Shopping Bauru, no interior de São Paulo Por 51 milhões de reais, com cap rate de 9% Com a operação, o FII passou a deter o controle do shopping com 65% de participação Porque no começo de outubro o HGBS já tinha comprado 43% do shopping por 100 milhões de reais E aqui eles falam um pouco mais de outras compras do HGBS Vamos dar uma olhada aqui dentro desse fundo imobiliário Por que pessoal? É um fundo imobiliário que nos últimos tempos está trazendo aí muita alegria para quem investe dentro dele Em 6 meses é uma valorização que já passa dos 8% Em 1 ano é uma valorização de quase 20% Quase 20% de valorização em 12 meses É uma valorização muito forte Há 1 ano atrás esse mesmo fundo imobiliário estava negociando a 187 reais e 61 centavos em mercado E entregava naquele momento na faixa de R$1,40 por cota Hoje já paga R$2,00 por cota Valendo R$225,10 Então o HGBS é um dos fundos imobiliários de shopping center mais antigos Mais renomados em mercado Junto com o Mall, com o XPML, com o HSML e com o VISC Que para mim faz parte dos top 5 fundos imobiliários de shopping atualmente Acho que não estava mostrando não O gráfico Agora está né Acho que antes não estava não Foi Então voltando aqui para mostrar para vocês Nos últimos 6 meses quase 9% de valorização Quase 9% de valorização E no último 1 ano é uma valorização que já chega a quase 20% Saiu de R$187 e hoje R$225 Aqui é um relatório gerencial desse fundo imobiliário Fui dar uma olhada aqui também no relatório gerencial dele Para ver como é que ele está diversificado Então é um fundo que tem muito ativo diferente aqui dentro Vários shopping centers aqui Com participações aqui que variam de menos de 1% até 14% dos shoppings Lógico que esse relatório não está atualizado com as novas compras ainda Mas é um fundo de shopping center bem interessante 88% da carteira está no estado de São Paulo Certo? Então é onde se detém os principais shoppings hoje do país Não tem como não levar em consideração isso E é o lugar do país onde mais se consome em shopping center também Então não vejo nenhum problema em você ter quase 90% do seu patrimônio No estado de São Paulo Nenhum problema mesmo Mas ainda assim ele tem algumas outras operações em outros estados Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro 2% E Mato Grosso 1% Então tem uma certa diversificação geográfica Mas está muito concentrado no estado de São Paulo Não só na cidade de São Paulo, mas no estado como um todo E aqui dentro do relatório gerencial eles trazem aqui mais algumas informações Informações bem relevantes também Percebam, pessoal Comecei aqui falando sobre a HGBS 11 E falando sobre o momento Final de ano, compras e tudo mais Aqui a gente tem um gráfico das vendas totais por metro quadrado Dentro dos shoppings No ano de 2022 e no ano de 2023 Tem todo o ano de 2022 e o ano de 2023 só até setembro Percebam como o ano de 2023 As compras dentro dos shoppings do HGBS 11 cresceram No mês de janeiro De 2022 era de 852 Ficou, subiu para 1.058 Nos outros meses também Foi subindo, tá? Todos os meses de 2023 Até o mês de setembro Foi maior do que 2022 Então, se nos próximos meses Outubro, novembro e dezembro Eles ainda vão divulgar esses resultados Continuarem aí Nessa mesma perspectiva de crescimento O HGBS 11 Muito provavelmente vai bater essa máxima aqui Que é um dos meses aí De todo portfólio que o fundo mais vendeu Nesse 1.780 reais por metro quadrado Então, o HGBS 11 pode bater Quem sabe aí chegar a 2.000 por metro quadrado Basicamente ser o dobro do que em alguns outros meses Então, esse final de ano promete muito Para fundo imobiliário de shopping center Se você ainda não tem fundo imobiliário de shopping center Ou tem uma parcela muito baixa Desse tipo de segmento dentro da sua carteira Muito cuidado em relação a isso Aumente a parcela de shopping center Nesse momento faz sentido Para uma carteira bem diversificada Com pelo menos 10 ativos Por que não ter pelo menos 20% da sua carteira em shopping center Eu acho super interessante A gente dar uma olhada em relação a isso É bem interessante mesmo Essa questão Vacância do fundo Uma vacância que teve uma subida aqui durante 2023 Principalmente em abril e maio Chegando próximo aqui de 10% Mas voltou a cair Mesmo com a vacância sendo um pouco maior do que 2022 É um fundo que está tendo resultados melhores E mais aqui abaixo eles trazem aqui Ativo por ativo E resultados individuais Certo? Então, é bem interessante a gente olhar isso E aqui é a evolução Da receita ao longo do tempo Então, evolução da receita Porque aqui não leva em consideração só as vendas Dentro dos shoppings Mas leva em consideração outras coisas Muita gente não sabe disso Mas fundo de shopping center Você recebe receita Não só de vendas Mas de aluguel Que é a principal receita De estacionamento Ali Dentro dos shoppings Publicidade E de eventos também Então, esse aqui É a receita ao longo do tempo Então, perceba que Eles tiveram aqui Alguns destaques O shopping de Floripa O Vila Lobos E o Tivoli Tiveram um crescimento E esse ano também Vem batendo aqui A receita média Do que foi No ano passado Então, HGBS11 Fundo imobiliário Super importante Aqui do mercado Vem tendo Receitas muito boas Aqui dentro do mercado Vem mostrando Como um fundo Que já é um pouco mais antigo No mercado Pode se reinventar E vem crescendo Isso que é importante E a gestão Vem trabalhando bem De forma bem intensa Em relação a isso Deixem aí Os comentários O que vocês acham Sobre a HGBS11 Se gostam desse fundo imobiliário Ou se preferem Outro fundo imobiliário De shopping Mas, como eu falei Para vocês Nesse momento É importantíssimo Ter no mínimo No mínimo No mínimo Um fundo imobiliário De shopping Na sua carteira Mas eu tenho Três Na minha carteira Se eu for levar Em consideração Todas as corretoras Tenho três E quem sabe Eu não coloque um quarto Em breve Fundo de shopping É super importante De se ter em carteira Música Fundo de shopping Obrigado.